Olá pessoal, boa noite. Bom, estou de volta aqui com a segunda parte do tutorial, tag com nome individual. Nessa segunda parte eu vou abordar, trabalhando com Silhouette Studio V3 mais o CorelDRAW X6, onde a gente vai criar o layout de corte para a gente exportar o ponto DXF e abrir no Silhouette Studio V3 para configurar o corte. Eu não vou ensinar ninguém a cortar qual tipo de papel, qualidade de impressão, nada disso no Silhouette Studio V3. Eu só vou ensinar vocês a configurar a marca de registro e o tipo de corte, nada mais nada menos do que isso. Claro, vou ensinar também a montar o layout lá para vocês configurarem o corte, ok? Então vamos lá, mas antes de prosseguir, eu vou pedir aqui para vocês que, 1. Inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. 2. Dê joinha nesse tutor, caso tutorial, caso ainda não tenha dado joinha. 3. Compartilhe esse tutor nas redes sociais e com seus amigos, caso ainda não esteja feito. E já peço antecipadamente, obrigado por assistir, ok? Então vamos lá, na aula anterior a gente aprendeu a criar a impressão mesclada em CorelDRAW, onde você aprendeu a criar um campo de nome de convidados e número de convidados, ok? Eu recomendo, se você não assistiu a primeira parte, assista a primeira parte, para depois você assistir essa segunda parte, ok? Vamos voltar aqui no CorelDRAW, vamos voltar aqui. Na estrutura da tag da aula anterior, a gente tinha essa seguinte estrutura, né? Então aqui, para a gente recapitular, o tamanho da tag é 5 centímetros de diâmetro. Esse quadrado aqui dos coraçõezinhos, tem 5,3 que é referente à margem de 3 milímetros, ou seja, 3 milímetros para o topo, 3 milímetros para a esquerda, 3 milímetros para a direita e 3 milímetros para baixo, ok? Então a gente vem aqui agora, clica nesse botão aqui, novo, para criar um novo documento. Nessa janela que surgir, deixa como está, em A4 mesmo, CMYK, 300 dpi. Caso o seu CorelDRAW não apareça essa janelinha, você vai ter que configurar. Se eu não me engano, é lá em ferramentas ou em opções, não lembro, ok? E se você não quiser que apareça essa janelinha, você clica aqui, não mostrar essa caixa de diálogo novamente, ok? Então vamos dar ok, ele cria um novo documento. Aí no CorelDRAW de vocês, ele não vai estar com essa janelinha aqui, ó, executar, etapa e repetir. No caso, você ativa aqui, ó, editar, executar, etapa e repetir, ok? Marca essa opção. Então, como a gente já sabe que a tag tem 5 centímetros de diâmetro e margem de 3 milímetros, então a gente vai usar aqui, ferramenta elipse, segura Ctrl, encontro desenho. Se não tiver marcado ou bloqueado esse cadejadozinho, bloqueia ele. E aqui você digita 5 centímetros, dá Enter. Agora aqui, aqui nessa janelinha executar, etapa e repetir, no seu CorelDRAW, ela não vai estar configurada igual a minha. Provavelmente deve estar outro valor. Se você não tem costume de utilizar essa opção aqui de etapa e repetir, né? Geralmente ele vai estar tudo zerado, vai estar tudo diferente daqui. Mas não tem nada que vai impedir de você conseguir seguir o tutorial, ok? Então, a gente vai fazer, aqui é pura matemática, né? Vou voltar aqui. No caso, numa folha 4 dão 15 tags, né? Três colunas, em cada coluna dão 5 tags. 3 vezes 5, 15. Então, a gente vai fazer esse procedimento aqui no CorelDRAW, ok? Então, com a EIP selecionada, eu vou vir aqui, como já estava marcado, né? Configurações horizontais, espaçamento entre objetos. Aqui no meu está marcado, se um de vocês não tiver, vocês marquem. Distância. É a distância de um objeto para o outro. Ele vai fazer uma copa para a direita, né? Distância de um objeto para o outro. Então, a gente coloca 3 milímetros para a direita. Caso o seu objeto esteja para a esquerda, você marca para a esquerda, ok? Só que no meu caso, eu vou manter na direita, né? Vou deixar 3 milímetros. Configurações verticais, deixa sem deslocamento. Agora aqui, número de cópias. No caso, esse número de cópias, ele vai ser feito para a direita, ok? No caso, como a gente tem três colunas, então, aqui o número de cópias vai ser 2. Se você colocar 3, ele vai fazer 3 cópias. Aí vai dar 4 colunas. Então, no caso, como a gente quer só 3 colunas, digita aqui o valor 2 e aplicar. Agora, seleciona todas as elipses. Agora a gente vai inverter. Aqui em cima, deixa sem deslocamento. E aqui embaixo, deixa marca espaçamento entre objetos. É a distância, deixa 3 milímetros. Agora, o número de cópias vai mudar. Não vai ser 2. Vamos voltar aqui no layout. No layout são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, como a gente já tem uma elipse selecionada, ou seja, 3 elipses selecionadas, a gente vai fazer apenas 1, 2, 3, 4 cópias. Então, vamos voltar aqui. Todas as elipses selecionadas. Vamos colocar aqui 4 cópias e aplicar. Pronto. Ele fez a cópia. Selecionamos todos os objetos. Nós temos aqui, 15 objetos selecionados em camada 1. Agrupa. Vem aqui em Organizar, Alinhar e Distribuir. Centralizar pela página. Ou atalho P. Pronto. Agora a gente vai vir aqui, Ferramenta Retângulo. Dá um clique duplo. Criar um retângulo do tamanho da página. Seleciona todos os objetos. Vem em Arquivo. Exportar. Ou atalho Ctrl E. Escolhe o seu diretório. No meu caso, eu vou usar a área de trabalho. Como eu já havia testado antes, vou clicar aqui em Corte. Lembrando que aí no seu CorelDRAW, de repente, essa opção vai estar desmarcada, somente selecionados, e não vai estar DXF, AutoCAD. Deve estar autoformado. JPG, PNG, AI. Enfim, o formato que você usa diariamente com frequência. No caso, eu vou deixar DXF. Vou clicar novamente aqui. Corte da tag. Exportar. Sim. Aqui na janelinha de exportar para AutoCAD, eu não mexo em nada. Você também deixa do jeito que está. Cor. Vai ser a cor do contorno, né? De corte. No caso, você pode deixar qualquer cor que não tenha influência nenhuma. Eu já testei isso tanto no Silhouette Studio V2 e no V3 e nunca influenciou em nada. Ok? Então, vou mudar o OK. Vou vir aqui no Studio V3. Como o meu já estava aberto, se o seu não estiver aberto, abra-o. Ok? Estou trabalhando aqui com o A4. Certifique-se que aqui esteja marcado como? A4. Porque, por padrão, vem personalizado o outro valor aí, tá? Então, marca a 4. Deixe em retrato. Aqui não mexe. A folha da Camel 12x12. Bom, e eu sugiro para vocês que, se essas duas opções não estiverem marcadas, marque-as. Ok? Exibir margem de impressão. O que isso faz? Vou aumentar aqui. A margem de impressão nada mais é do que essa linhazinha cinza aqui referente ao limite de margem de impressão da sua impressora. No caso a minha, uma Epson L555, o limite de margem de impressão é 3mm. Então, eu vou marcar, até mesmo só para ficar... só para ter um guia, mais ou menos, eu vou marcar aqui Exibir margem de corte. No caso, essa linha vermelha aqui é o limite de corte que a Silhouette pode fazer na folha A4. Isso se você não estiver fazendo corte com marca de registro. Só fazendo corte. Ok? Então, deixar marcado. Aí, agora a gente vem aqui em marca de registro, nesse botão. Estilo está desativado. Você marca essa primeira opção, tipo 1. Aqui, por enquanto, a gente não mexe. Eu já vou adiantar logo. Deixa eu ver. Não, vou deixar para explicar depois. Vem aqui, arquivo, mesclar. Agora a gente vai mesclar a tag com a impressão mesclada. Ou seja, vamos mesclar o layout que a gente criou na parte 1 do tutorial. Ok. Ele está mesclado. Aí, agora a gente vai vir aqui para selecionar a nossa arte. Vai vir aqui nesse botão. Se não estiver marcado o bloqueio aspecto, marca. Digita aqui o valor. 21 centímetros. E aplicar. Não tem problema se passar um pouquinho. Não tem problema que dá certo. Ok? Agora a gente vem aqui nesse botão. Ali é a página ao centro. Vem em arquivo novamente. Mesclar. Aí, agora a gente escolhe aqui. Corte da tag. Ok. Observa que ele veio menor. Ok? Eu vou arrastar a arte para cá, para o lado. Observa que veio menor. Os nossos objetos aqui, né? Que as elipses que vão ser o corte, né? O corte da tag. Eles já estão com 5 centímetros de... 5 centímetros. Só que aqui ele não está com 5 centímetros. Porque está redimensionado em tamanho menor. Por que que eu criei aquele retângulo lá no CorelDRAW? Simplesmente para isso aqui. Primeiro, seleciona tudo. Agrupa para não ter nenhum problema. Vem aqui nesse botão. Janela dimensionar. Certifique que está essa opção aqui selecionada bloqueio aspecto. Vem aqui e digita 21 por 29,7 e aplicar. Agora a gente vem nesse botão aqui. e alinha no centro da página. Agora a gente desagrupa. Clica aqui fora. Clica no retângulo. Deleta. Seleciona todos os círculos referente ao corte. Agrupar. A gente vem aqui. Condição de corte. Deixa padrão. É no caso aqui. A gente bota cortar borda. E no tipo de material vocês escolhem de acordo com o tipo de material que vocês vão cortar. Aí aqui você escolhe. O programa já dá opção de lâmina, velocidade, espessura. Enfim. Vocês veem aí o que melhor que vocês vão cortar. Se é tag adesiva, tag normal, tag em papel 180, tag com gramatura maior. Ok? Vou voltar aqui. Como eu já sei que está tudo certinho, vou clicar na minha arte. Vou centralizá-la no centro da página. Vou enviar para trás somente para não atrapalhar. E vou conferir para ver se está tudo certo. Ó. A elipse está certinha. Coluna 2, coluna 3. linha 2, linha 4, linha 5, linha 6. Tudo perfeito. Ok? Então agora vou retornar aqui. Agora a gente vai voltar aqui na posição das marcas na posição da marca de registro. Ok? Eu vou colocar o valor mínimo 1 centímetro. Eu gosto sempre de trabalhar com 1 centímetro. 1 centímetro. Aqui não precisa mexer. Vou ver se o corte está tudo ok. Aqui está ok. Não está interferindo na linha de corte da tag. Nem aqui. E nem aqui. Ok? Se quiser minimizar mais aqui o comprimento pode minimizar. Ok? Ele vai diminuir o tamanho da marca de registro. Né? Como aqui no caso já está dando tudo certo, vou deixar assim como padrão. Não está atrapalhando nem nada. Ok? Lembrando que muitas pessoas estão tendo problemas em colocar isso aqui. Né? Essa posição de margem no mínimo que é 1 centímetro. Estão tendo problemas. Às vezes não está lendo, não está cortando. Olha, eu nunca tive esse tipo de problema. Eu sempre gostei de trabalhar no mínimo. Trabalhar no mínimo até mesmo para ter um aproveitamento o máximo possível que o programa permite na folha. Né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que o tutorial tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Me perdoa até por eu ter me enrolado um pouco, ter ficado nervoso, ter gaguejado. Às vezes ter falado algumas palavras erradas. É porque às vezes eu fico muito nervoso. Mas o importante é que esse tutorial tenha ficado claro. Agora, o que vocês fazem é depois que vocês terminou de montar tudo direitinho, bonitinho, configurou o corte, tudo direitinho, satisfeito com a marca de registro, vocês cliquem em imprimir, imprima na impressora de vocês e depois que imprimiu, fez todo o procedimento com a silhuete ligada, vocês colocam o papel na base, carregam a base na silhuete e mandam cortar. Ok? Então é isso aí, pessoal. Vou pedir novamente aqui para vocês, 1. Inscreva-se no meu canal, 2. Dê joinha nesse tudo, 3. Compartilhe esse tudo nas redes sociais e com seus amigos e, novamente, eu peço obrigado por assistir. Fui!